Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Você sabe por que estou aqui. Raul dormiu no volante. Felizmente, o pior que lhe aconteceu foi um torcicolo por ficar por muito tempo na mesma posição, já que ele havia estacionado para tirar o seu cochilo. Diferente do Marcelo, seu primo, que também era motorista da Personalto, mas acabou enfiando o seu sedã debaixo de uma daquelas mega carretas autônomas de 25 eixos e mais de 200 toneladas. Ele vivia lhe dizendo que em alguns dias trabalhava por até 15 horas, sem parar para dormir ou comer. Nem sinto mais sono. Tem que aproveitar esses dias quando uma corrida emenda na outra, dizia o primo, emendando um cigarro no outro. Se o carro de Marcelo bebia mais combustível que o normal, o corpo dele também aguentava mais energético que de um humano comum. Raul pensava que ele acabaria com um AVC pelo conjunto da obra. Cigarro, jornada de trabalho demasiada e excesso de energético. Mas morreu pela única coisa que achava não precisar. Sono. Por isso que Raul desligava o aplicativo de motorista e dormia a cada sete ou oito horas de trabalho. Já havia emendado três dias de corridas e, quando seu cheiro se tornava insuportável, parava para tomar banho em motéis vagabundos ou postos de gasolina, já que os chamados de passageiros dificilmente o levavam para perto no extremo leste. Bocejou, desejando dormir mais. Mas a meta do dia estava longe de ser atingida, ainda mais depois que a Personalto havia aumentado a sua porcentagem sobre corrida de 38% para 42% e ainda tinha gasolina para pagar. A Personalto também dava aos seus usuários a opção de pedir carros sem motoristas, como o caminhão que havia passado por cima de seu primo. Mas mesmo após todos os anos de entregas de mercadorias e cargas bem-sucedidas, nem todos os humanos se sentiam tão seguros em ver o volante movendo-se sozinho. Raul mesmo não tinha medo da tão alardeada revolução das máquinas ou do erro mecânico. Inclusive, para a alegria dos entusiastas de sistemas robotizados, o erro no acidente de seu primo havia sido completamente humano. A teimosia era exclusiva dessa raça. Raul tinha medo de dirigir numa estrada e ser ultrapassado por um carro de assento vazio. Nas primeiras vezes em que aquilo havia acontecido, na Anhanguera Carbon Flex, pegou-se assustado, mesmo lendo as notícias diárias na coluna de tecnologia avisando dos sistemas autônomos de transporte. Ligou o aplicativo novamente. Estava pronto para mais seis ou sete horas de corridas. Devia ser o que restava de vida útil para seu desodorante. Quase que imediatamente, seu celular cantarolou a melodia feliz de chamada nas imediações. Paulo dizia a tela, exibindo a foto de um sujeito calvo e sorridente. Pagamento em crédito, duas ruas para cima daquela. Raul chegou no prazo estipulado e Paulo o aguardava na frente de um prédio de poucos andares. Acenou para o carro quando reconheceu a placa e se aproximou da janela do carona. Opa, boa tarde. Raul, né? Oi, Paulo. Quer vir na frente? Se você não se importar, disse o homem já abrindo a porta. É que eu sou motorista de personal também e fico meio inquieto quando fica um cara sozinho no banco de trás, sabe? Parece sempre que vai ser um assalto, né? Disse Raul, rindo e colocando o carro em movimento. Dá uma desconfiança danada. Pois é? Tá rolando muito assalto esses dias, principalmente nessa região. Mas... e por que não tá trabalhando hoje? Rodízio de carro? Desculpa perguntar. Nada, sem problemas. É rodízio sim, mas na verdade eu tô indo pra outro chamado. Paulo enfiou a mão dentro da jaqueta e Raul sentiu um frio na barriga. Aquele tipo de movimento sempre acabava com um cano frio apontado em sua direção. Era típico do cinismo de alguns bandidos. Reclamar dos roubos, dar um tempo dentro do carro e assaltar o cara. Que foi? Achou que era assalto? Mas é mesmo trouxa. Porém, Paulo não puxou nada parecido com uma arma. Era um livro. Bíblia é sagrada. Aliviado, Raul sentiu-se idiota por desconfiar do sujeito. Eu trabalho com aquele Marry Me, sabe? Sim, sim. Raul ofegou, recuperando-se do susto. Sim, ele sabia que o Marry Me era um aplicativo que localizava chefes de cerimônias religiosas pelas redondezas. Só então percebeu que Paulo tinha um colarinho de padre. Você acha padre, pastor, rabino, o que precisar, né? Até xamãs e sacerdotes terraplanistas. Uma loucura. Paulo disse, fazendo as sobrancelhas subirem até quase o topo de sua careca. Também dá para conseguir uma graninha no Marry Me, se você não tiver medo de mortos. Os dois são da mesma empresa, ao que parece. São, sim. E esse eu tenho aqui no celular, Raul disse. Faço de vez em quando. Moro perto do cemitério da saudade e sempre pedem por lá. Eu deixo os dois aplicativos ligados, disse padre Paulo, mostrando a tela do seu aparelho. O ícone do Marry Me eram duas alianças. Do aplicativo de coveiro, uma morte segurando a foice, em estilo cartoon. Bonitinho. Aí o que chamar primeiro eu atendo, mas tem que ter a própria pá, né? É, alugar do cemitério sai caro, tá pela hora da morte. Raul olhou para o padre, esperando que ele risse, mas ele não havia entendido a piada. Paciência. Mas quando eu tô de personalto, eu gosto de fazer aeroporto, continuou o padre motorista coveiro. Tem uma fila grande de espera, mas sempre dá para pegar umas corridas longas. Você faz com bica, congonhas, estação Marcos Pontes. Raul torceu o nariz. Nem sempre. Isso aí que você disse, filho e tal. Pois é, então. E ultimamente tem alguns filhos da puta, perdoa Jesus, que estão usando um aparelho, tipo um decoder, uma merdinha desse tamanho, ó, que derruba o sinal do celular de todo mundo. Aí você pede a internet, vai para o final da fila de espera e o pilantra vai para o topo da lista. Nossa. Raul se limitou a dizer com um sorriso frouxo. Isso existe mesmo? O sinal de internet móvel é tão difícil de bloquear hoje em dia. Ah, mas esses aparelhinhos são umas gambiarras das fortes. Dizem que corta até sinal de comunicação da polícia. Um perigo. Embaçado, hein? Ainda faltavam alguns quilômetros até o destino final do padre. O trânsito não estava tão ruim para carros andarem tão próximos uns nos outros. Mas uma moto insistia em ficar na cola de Raul, sem ultrapassar e sem ganhar muita distância. A figura de capacete preto desaparecia e reaparecia no retrovisor, de maneira quase irritante e não aproveitava as brechas que os carros davam para ela avançar. Não tem por que eu ficar preocupado, pensou o motorista, que naquele mesmo dia já havia se assustado com um sujeito bonachão sacando uma bíblia no paletó. Eu que estou ficando neurótico. Água? Ouvi o Paulo dizer o final de uma pergunta, arrancando de seus pensamentos. Desculpa, o que você disse? Raul perguntou, piscando rápido. Se você tem água aí. Foi mal. Eu sempre evito pedir. Se estou de passageiro, sei como é. É que bateu uma sede do caralho. Digo, uma sede forte. Perdoa, Jesus. Claro, claro. Sem erro. Pega aí no porta-luvas. Raul disse, percebendo tarde demais. Não. Porta-luvas não. Quer dizer, atrás do seu banco. Padre Paulo ficou com a mão congelada, a meio caminho do compartimento e uma expressão indecifrável no seu rosto. Ele guiou as duas mãos para o alto, a guisa de desculpas. Olha, eu não tenho nada a ver com o que você usa ou deixa de usar. Sem julgamentos. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus, capítulo 7, versículo 1. Sim, sim. Desculpa, Paulo. É, padre Paulo. Raul disse, aproveitando o semáforo vermelho para esticar-se e pegar uma garrafinha de água na bolsa térmica atrás de seu banco. Eu uso coisas para ficar acordado e trabalhar mais. Espero que você não me dê uma nota baixa. Sabe como é. Jamais faria isso, filho. Respondeu o outro, aceitando a garrafa. Você só está buscando melhorar o seu desempenho no trabalho. Não há nada de mal nisso. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto. Terá alimento de sobra. Provérbios, capítulo 20, versículo 13. Raul agradeceu pelas palavras, mas em seu íntimo ele sabia. Claro que Paulo o julgava. Até um minuto atrás ele não estava chamando de filho nem recitando passagens da Bíblia. Era só um cara comum, trabalhando como qualquer outro cidadão do país e conversando sobre coisas do dia a dia. E agora ele se achava no direito de sentir-se superior, de exercer sua função de guiar almas perdidas para a luz. E ainda por cima estava tomando uma água, que não era a coisa mais barata do mundo. Só faltava pedir umas balinhas antes de descer. Aí eu mando a merda. Dane-se a minha nota de avaliação. Você chegou ao seu destino. Disse a voz do GPS. Opa, então é isso. Disse Paulo, estendendo a mão, que não segurava a Bíblia. Bom trabalho, amigo. Fica com Deus. E você também. Raul respondeu agradecendo e sentindo-se mal por ter ficado com raiva momentânea do sujeito. Espero que a cerimônia aí ocorra bem. Sim, eu também. Nunca casei um homem com um HD de 100 teras. Mas espero que o senhor não se oponha a isso. Até. E assim, Paulo saiu de sua vida. Como todos os outros milhares de passageiros que sentavam-se ali, compartilhavam as suas histórias por alguns quilômetros e então seguiam seus rumos para nunca mais cruzarem o de Raul. Apenas mais um dia de trabalho. Voltou a atenção para a tela do celular, esperando o aplicativo apitar um novo chamado, quando alguém bateu no vidro de sua janela. Raul olhou para o lado e deu de cara com um cano de revólver. Teu vidro não é blindado. Abre a porta. Disse a voz abafada pelo capacete preto. Vestiu uma roupa de motoqueiro de couro. Raul preguejou contra si mesmo por não acreditar em seus instintos e destravou a porta. O assaltante deu a volta pela frente. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!